Bem-vindas, mamães! Aqui nós vamos falar estratégias para despertar em crianças o desejo de aprender inglês. Eu sou Shellen e o tema hoje é Coloque em Prática isso que eu vou falar e o seu filho vai te implorar para aprender inglês. Porque toda vez que nós temos que pedir e implorar para os nossos pequenos fazerem alguma coisa, quem que acaba mais desgastado nessa história? Nós mães. Nós saímos, tem dias aqui que acontece aqueles arranca rabo, quem sai com dor de cabeça na história? A mãe aqui. E é porque a gente cobra, a gente quer que os nossos filhos vão no desempenho e aí as aulas hoje, tem aula, tem muita matéria, hoje as crianças são bombardeadas de matéria e a gente cobra dele, porque a escola vai cobrar. E aí quem é o mais estressado de todos? Quem sai desgastado? Nós mães. E a gente tem que buscar achar essas formas de torná-los, despertar esse desejo deles fazerem por si só. Pelo menos aqui em casa acontece isso, eu não sei se aí acontece com vocês. E aí mamães me dizem, se você sempre ficar pedindo e implorando, o que vocês precisam pedir para eles? Seria maravilhoso se não precisássemos, né? Pensa que maravilha. Mas agora vamos pensar num jogador de futebol, uma jogadora de vôlei. Quanto melhor ela se torna naquele esporte, mais ela vai querer ter contato com esse esporte. Mais ela vai gastar horas, ela vai passar horas ali treinando. Seria que ser o contrário. Já que ela é muito boa, ela precisa treinar menos. Por quê? Porque ela tem resposta daquilo. Eu sou boa. Quando eu vou para uma competição, eu ganho. Ou pelo menos estou entre os melhores. Então eu tenho estímulo para fazer isso. Eu tenho estímulo para ficar ali treinando. Então a gente precisa entender essa relação. Por quê? Porque a paixão que ele sente por aquilo, por aquele esporte, pelo futebol ou pelo vôlei, leva a ele a um outro estado. Então ele sai desse estado que ele está aqui e muda ele de estado. E aí é que acontece o crescimento, a evolução, quando essa criança se sobressai. Ou um adulto mesmo se sobressai sobre os outros. Mas para que essa pessoa chegue nesse estágio, ela precisa passar por algumas etapas. E é essa etapa que a gente vai passar aqui para vocês e que vocês vão tentar implementar aí na casa. De vocês, tá? Pelos nossos comportamentos como mãe, pelos comportamentos dos pais. Para deixar essa criança sair, mudar de estágio. Então é muito importante a atenção para não pular etapas. Ou não dar devida atenção para aquelas etapas. Olha que legal se a gente conseguisse fazer os nossos pequenos optar por um livro de história em inglês. Olha que legal. Você imagina seu filho falando, te pedindo um livro em inglês para comprar. Um livro de historinha. Pequeno que seja. Ali é de cinco, seis páginazinhas. Pedindo para comprar em inglês. É assim, gente. É maravilhoso. É tudo que uma mãe quer, né? Tudo que uma mãe quer é que o seu filho ame aquilo. Porque a gente não quer obrigá-lo. Primeira coisa que a gente precisa fazer para que eles consigam despertar o desejo pela língua inglesa. A gente precisa encorajar os nossos pequenos. Parece tão banal. Tão banal. Você fala, isso eu sei que a gente precisa encorajar. Mas, gente, as nossas atitudes são geralmente contrárias. Por quê? Porque amamos os nossos filhos. Olha para você ver. O Matheus fala que a Duda só aprendeu a nadar porque eu não estava naquele dia. Porque se eu estivesse no dia, ela não teria aprendido a nadar. Porque ele soltou ela. A praia é uma praia de água muito tranquila. Não tem ondas, nada. É uma bacia. E ele soltou ela para nadar. Soltou e chamou. Fez aqueles movimentos todos. Afastava, puxava. E aí, ele falou assim. A Duda só aprendeu a nadar porque você não estava presente. Porque nós mães ou alguns pais têm um instinto de proteção. A gente não quer encorajar. Porque não vai sair, vai afogar. E aí, é onde existem as nossas atitudes e influencia no desenvolvimento da criança. Por isso que tem muita criança que é muito desenvolvida. Muitas das vezes porque é teimosa. A mãe está falando, não vai, a criança vai. E aí, ela acaba se desenvolvendo esse lado. Por mais que esteja correndo risco. E tem crianças que são menos estimuladas. Porque as mães têm a super proteção. E isso impacta, vai impactar no futuro dela. E quando eu falo futuro, é futuro aqui. É amanhã mesmo. Não estou falando futuro daqui 10, 15 anos, não. Amanhã. Tudo que a gente fizer aqui tem relação com os nossos pequenos. Então, esse instinto de proteção pode prejudicar os nossos pequenos. Então, a gente tem que ter um instinto de proteção, de cuidado? Tem. Tem mesmo. Mas, a gente tem que entender até onde a gente começa a prejudicar o pequeno. No inglês, quando que a gente encoraja os nossos pequenos? Pronúncia errada? Deixa pronunciar errado. Vamos achar meios de corrigir a pronúncia. E com muito cuidado. Cantar músicas em inglês errada? Canta. Deixe cantar. Coloque a música e deixa que canta. Estimule cantar. Estimule a falar. Mesmo que errado. Músicas, filmes, desenhos animados. Não está entendendo nada. A criança, às vezes, está ali e não está entendendo nada. E quanto antes começar, é mais interessante. Porque a criança muito pequena, ela está vendo aquilo, mas ainda não tem muita ligação. É mais difícil você colocar uma criança de 10 anos assistindo um desenho animado em inglês. Do que você colocar uma de 2 anos assistindo um desenho animado em inglês. É mais difícil as de 10 aguentarem. Porque ela já sabe que existe o português. E aí elas querem fazer o quê? Ah, não. Vou achar um em português. A gente... Nós mães temos dificuldade de mantê-los ali. Tentando. Por mais que ela não esteja entendendo, o seu ouvido está trabalhando. Então, quanto antes a gente começar, menos dificuldade a gente vai encontrar. E outro ponto de atenção, gente. Deixa eu lembrar aqui. A gente, como mãe, quer impor... Não só nós mães. As escolas também impõem. Porque precisa seguir pelo MEC e tal coisa. Então, as escolas impõem também. E nós mães também. Porque a gente cobra o que a escola cobra. A gente tende a vir de cima para baixo o aprendizado. E o aprendizado. E a criança aprende o que ela escolhe aprender. Olha que legal. A criança aprende o que ela escolhe. Então, se não fizer sentido para ela, ela vai demorar muito mais para pegar. Metodologia. Não imponha cesta. Cesta metodologias. As crianças ficam ali. Elas têm que se apaixonar pelo processo. As crianças precisam se apaixonar pelo processo de aprender inglês. A GoTag, nós fizemos vários testes. Nossa função é fazer as crianças se apaixonarem. Então, nós fizemos novos testes com esse game que vai vir. E a gente percebeu que ali a gente conseguia, nesse novo game, através de estudos. Esse game está sendo desenvolvido há dois anos. Então, aí, hoje a gente consegue fazer com que as crianças desejem aprender. Por quê? O game, ele traz as recompensas imediatas. A criança vai crescendo. Consegui uma palavra. Consegui duas. Estou conseguindo três. E aí vai o desafio do mago. Eu estou falando aqui, mas vocês vão conhecer o game. Então, o que eu falo com uma mãe, nem sempre é o que eu falo com a outra. Geralmente, quando uma mãe me pergunta uma coisa, eu pergunto outra para ela. Ela fala alguma coisa assim, olha, está acontecendo tal coisa. Aí eu pergunto, antes de responder, eu pergunto tal coisa para ela. Para entender o comportamento da criança. Não vou impor que essa criança tem que fazer tal coisa. Não é impondo. Vamos fazer o seguinte, vocês vão me ajudar a achar temas. Se vocês não me falar temas, eu vou falando do jeito que eu estou achando aqui. Que eu estou achando que vocês estão gostando. Mas, se puderem, as mamães lá do Telegram me passar o que vocês acham de tema, a gente traz para a live. Em cima do que vocês estão com mais dúvida. Que vocês estão tendo mais dúvida, mais dificuldade. Tá bom? Bye, bye!